Precisando reverter a vantagem do CRB, o América conta com o apoio da torcida e parte para o ataque. O primeiro gol sai depois da tabela de Valber com Pardal. Valber aproveita e abre o placar. 1 a 0. No segundo tempo, com menos de 5 minutos, Pardal faz mais um. 2 a 0 América. 10 minutos depois, é a vez de Raíba lançar as redes. E aos 47 minutos, Giovani fecha a goleada. Final. América classificado 4, CRB 0.